Música 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 Ok, tudo bem, tudo bem aí caras? Tá firmeza aí de rock Firmeza aí de metinha Firmeza back blue Tá firmeza aí, filme na rocha, na fé Filme na rocha Quero ver Esse é esse bom pé A mão pra cima por encerrado, por favor Aí sim, tô vendo vocês É a forção Essa é a nossa forção Esse é o nosso sangue que foi derramado Eu não vou derracei jamais Mesmo alucinado, vamos respeitá-lo Porque Essa é pra você 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 Nego dramático, nego sucesso Que o inteiro problema se faz Tuxa o palma, nego drama Tá pelo mesmo A velha escura A velha da chaga A procura da fúria Nego drama Tenta ver E não tem nada Não sinto mais Eu assim de noite em meio Vamos cagar Sente o drama O preço, a balança O amor No águia A escana, a dança Nego drama Eu sei que é pra você Tentar comigo Nego drama Que eu garanto pra você Mas eu tenho escondido No drama Na cadeia em papel A bala do mundo O sangue Será me escondido Passageiro do Brasil São Paulo Amoria Que sobrevive E meia só A tendo magia Periferia Se é mais curtíssimo Você vai ficar pensando O que você tem Até com isso Deixa o início Por ouro e crata Olha quem morre Então veja você Queimada Esse é meu mérito A vaga Quem catica o mal Vendo mal E mesmo o povo Já é cultural História Ser gisto Ser gil Não é preto Nem vá voar Preta o aberto Não foi sempre dito Que preto Não tem perito Olha o castelo Irmão Não é você Quem tem Suja Eu sou o irmão Do que os frutas De batalha Eu era paga Agora sou A pão para a glória Jipe O brinque pra glória Sou eu sempre De vitória Tarde a cruz em glória O dinheiro Tiro o olho Da miséria Mas não pode arrancar Que dentro O dinheiro é mavela Sou povos Que lembram De campo pra vencer A alma guarda O que é o filho Que nem me esquecer Olho pra cá E quem de cara É que eu brilhei Ó bota Porque vilagra Lá de quem Só ficou na bota Entre as casas Asas e paz Cê dá barco Quem é quem Os homens Da minha alfa É um negro Trava de estilo Só se torce Se for Tem que ser Se dever É um gatilho Tirar Vem cidade Sempre a provar Que sou homem Então o covarde De Deus e pode Pois eu sei O que é o meu rameu Vigil os ricos As horas Os que deram Não visto o branco O que eu não fico fora Guerreiro Olá quem é que eu quero Não é fora Rora Essa história Deixa o bala E faz Relax Morro pro mundo Pra que não morre Também não mate Tic tac Não espera Veja o conteúdo Essa história É venenosa Cheia de mordeiro Pesa pelo cu É um elogio E o que eu quero 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 E a minha gente Sou afim Tire o pedinho Seu cardinal Era um fuzil E o que eu quero Seu rosto na multidão Na multidão É um posto Seu rosto e coração São Paulo Terra Ganha selva Na rua Arrasga A galera Torre de papel Família brasileira Vão Rosto pro mundo Eu sou peraduco Comissão Vá na tua Comer em ação A cena vai No mastrado Um caso Filho Pardo Sem pai Com o rei Senhor de jeito Eu sei Tem que você é sozinha Você não ganha Fafilha Você não ganha É sempre Se quer da bola E as falas Ouviu Oito Espiria De modo Eles Vai me puse Oito E os caras Podem doce Ver você fazer Internet Medicação Buscar o louco Atachado Com um ponto Sim Boa Se sou feliz Se hoje eu penso De outro Não me gasta Eu sou problema De modo De cada Bola Cada Bola Me dança Mas sou leão Onde vai Pro seu Vigado O problema Com o escolo Eu tenho Vigado Na quantidade Mas sou filho Me limita De vocês Eu é o mais esperto Vigado A partir 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 Seu A partir Seu Rádio Convenceu Em mil Mas aqui Será que eu Com o que Se eu Não ensina Se eu Viu Desemprela Eu Me Evola Postruto De um Paca E que Pau Me Feliz Eu Sente o Dentro Meu Amado Vem Pra ser Feliz Com Bacanamente Pes Com Como Assim Eu Me Cebeu Me Ce Fe O que Cê Fe Por Mim Eu Recebi Seu D Quero D D Cantar Seu A Pé Que Pare De A D De 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 Cô Eu Tô Morri O Tô Pivão Pois É Que Você Não Cê Não Passa Quanto A Vem Abril Sou Homem 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 Vento Brown E Não Pode Rá Rá Que Eu Nem Que Você odeia Quato Esses Te Periquado Su Põe Que Pene De De Pene Pene Pene